Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Se em um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo a raiva O Silêncio Família O Silêncio Família Eu ia gravar, mãe Vai, colossal 3 metros de câmera Ixi Só mais É só mais que pegou, cachorro Um gritinho Um gritinho Um gritinho Mote, cara do trecho Ei, já fez perda Já fez perda Ei Passou na mina no trap Mata a mina no trap Ei Massa a mina no trap Ei Massa a mina no trap Ei Eu vou matar a Galili E o que eu vou fazer? No improvisado Ai거 todo mundo esquecia que existia mano, não devia ter voltado Em que eu faço esse manual lá que eu estou improvisando? Eu conheço sua caminhada! Parabéns, ouvi você apanhando. Oh, ei, ei. Vai aqui lá rapidinho, oh. Ó, ó. Você conhece minha caminhada porque diferente de tu tenho legado? Se ninguém lembrava de mim por quê que hoje eu estava aqui dos convidados? Boa! Que orienta que nessa cê fica de pose? Cê deve ter o quê, uns 15 anos? Eu rimava cê já devia ter 11 ou 12? Gente, sabe que aqui, mano, você tá... Mano, sabe que aqui você tá à toa? Acertou, parabéns, eu tenho 15 Como se idade significasse alguma coisa aqui Na moral, sabe que eu faço o verso, você tá a esmo Tem que entender, mano, eu faço o verso, não preciso da sua prova, só confio em mim mesmo Nossa, nossa, olha que ideia louca Ela parece a Emília tentar falar e flipar, mas nessa você calou tua boca Pois, você não entendeu? Nessa eu te falo, olha, não deixa pra depois Menina, você é pequena aí, tá pifando mais do que o meu Play 2 Oi, mano, esse que ia proceder Só que, mano, você tá você, mano, vou pra te matar E você vai travar mais que meu PC, só que não mais que eu Que pelo visto eu tô travando pra caralho Mas você sabe que eu tô te matando, você não tá versando, mano Por isso que eu te mato e aqui eu ando ao trabalho Dá licença, então, cala tua boca primeiro, a Lili te ensina Mantenha sua disciplina, é batalha de fêmea Isso, você tá rimando com mina Não é com mano, por isso eu não faço pano Cê até tem um flowzinho da hora, mas na ideia nunca que tá somando Mano, como que eu não tô somando? Sabe que esse que é o proceder, a diferença é que o fone não é nada Mesmo com a minha ideia aqui, eu já chego e mato você Tá entendendo? Mano, você falou até da sua caminhada Sabe por que que cê tá confirmado? Porque você não tem caminhada e hype não é nada Não, eu tenho caminhada Hype não é nada, eu tenho conceito Já você é muito mal criada Pra tua boca te ensino respeito Nessa eu tenho conceito, sim Não importa o hype, importa a caminhada Enquanto as mina que já se espelharam em mim Enquanto as mina eu já me espelhei em batalha Barulho pra essa batalha Juntos sempre, ok? Barulho pra João Tão Barulho pra Lili Lili 1x0 Mas tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Menos eu pro Os morenos, tá ligado? Menos e o menor, não volto pra São Paulo Oh, oh Eu falava, não vou puxar esse grito não Deixa quieto Vai Vem, vem, vem Ai meu Deus, que medo É O mais da hora da batalha venenosa E o Mikezinho O que cês querem ver? Celinho! Celinho, Celinho Celinho De novo, de novo, de novo O mais da hora da batalha venenosa E o Mikezinho O que cês querem ver? Celinho! O mais da hora da batalha venenosa Eu sou o Mikezinho O que cês querem ver? Celinho! Cadê o Mike? E aí, ó E aí, ó Mudou o beat, então muda seu flow Porque eu te falo, menina, tá cruel Você tava travando com tanta energia Parece que engoliu a Duracell Então eu faço a saga E olha que ia sem ca... Oh, oh Nessa tua Duracell acabou Então o pai ia carregar Coloca no congelador Aê, pode Aê Aê, aê Mano, sabe o que é engraçado? Tô te explicando Sabe que eu faço perto o que convém? Você falou que eu tô travando O hipócrita travou também Tio, na moral Sabe o que eu faço? Esse que é o proceder É porque você aponta o dedo pra mim E não vê que tem três apontando pra você Oh, cê não entendeu? Na saga eu te explico qual é que é Eu tava indo e gatilho Já vou ter que mira no seu próprio pé, pô Então se liga Olha, tá fácil explicar Menino, eu só quero rimar Só que cê veio pra se matar Eu não vim pra me matar Sabe que aqui eu faço esse proceder Mano, cê sabe que não vou me matar Porque hoje eu vim fazer isso com você Tio, na moral Sabe o que eu faço aqui na disciplina? Na moral, pode sobreviver as duas Porque é isso mesmo Nós é mina Acabou? Não Então é papo reto Avisa ela Veio me matar Mas não deu certo E só tem xilique Mesmo sem perder o tempo Eu encaixo no beat Não encaixou Mas sabe que eu tô te matando E o verso constou Ei, ei Pera que eu pego o beat E o verso aqui já convém Falei que você não encaixou no beat E o beat travou E eu não encaixei também Não encaixou É, é, é Tá ligado Oh, 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 oh Se liga na saga que eu falo Moleque, adora a igreia Que é louca Na verdade você não é feitice É piranha E hoje você morre pela própria boca Você falou demais Só que pra falar Tem que sustentar os ideais Tem que sustentar os ideais Sabe que aqui é esse o proceder Calma um pouquinho Que você sabe que eu faço O verso meu mano Esse é o proceder E me proceder com o proceder Calma, você sabe que eu faço Meu filho Fica suave, acabou minha vez Fica suave Que eu já perdi Oh, louco Não faz isso não Marulho pra essa batalha, família Mas não faz isso não, gata Você rima muito Marulho pra cima Sem delongas Barulho pra cima De Lili Barulho pra cima De Joltão Lili, próxima fase Muito barulho pra Ju É isso, família Você quer mão? É, família Satisfação Tia, não Quero não Tem uma cota Que eu tô querendo rimar na aldeia Tô muito feliz por hoje É isso Vamos lá Acho que sentar onde cê vai Vai Dance Eu sei que você gosta Sei que cê quer um pouco da minha brisa Anda de moto e tira minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Se as amigas querem sentar com o pai Tchau Tchau Tchau